O que é o resultado? O que é a diferença? Na hora do leilão a gente não está vendo tanta expressão no movimento, aí depois a gente espera o resultado. O porquê disso? Na hora do leilão a gente não tem um movimento mais forte e a gente pode atuar, a gente fica esperando, na verdade, o momento que sai o resultado. Você pode se entender uma pergunta? Entendi, entendi, lógico. Ó, galerinha, comprinha acima do 75 andando. Acima do 70 é compra, acima do 75 é compra, se passar do 82 é mais compra. Espero que vocês estejam fazendo isso, hein? Então, assim, muito boa a tua pergunta, deve ser a dúvida de vários. O leilão, ele não acontece aqui, né? Não acontece aqui no book, né? O leilão, ele é ofertado e o Banco Central, os dealers do Banco Central recebem ofertas nas mesas, né? Nas mesas de operações, entendeu? Então, por que que ele não move? Por que que ele iria mover? Eu que te devolvo a pergunta, por que que ele iria mover? Tá saindo o leilão e a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, e Alisson, legal, e quando que o mercado sabe o que está acontecendo? Às 9h50. Às 9h50, o Banco Central fala, olha galera, eu ofertei 20 mil contratos, o Banco Central me tomou, desculpa, os bancos me tomaram tudo. Os brancos compraram tudo que eu ofertei. Caramba, saiu uma puta demanda. O dólar sobe. Por quê? Porque os contratos, swaps, reversos, equivalem à compra futura de dólar. Então, enquanto acontecem os leilões, ninguém sabe o que tá acontecendo. Ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe, os bancos não sabem. Eu posso estar ofertando algo pro Banco Central? Eu sou o banco, eu sou o BTG. Faço uma oferta pelo swap? Posso ter minha oferta rejeitada ou não? Então, quando todos sabem, Alisson? Às 9h50. Ó, galera, saiu tantos contratos, a tantas taxas, a tal, pra tanto vencimento. Então, aí que o mercado fala, opa, olha só, não saiu nada. Os caras batem o dólar. Olha, saiu, tomam o dólar. É por isso que não tem movimento forte ou não tem nenhum movimento. O mercado é normal, na hora que está acontecendo o leilão. Ah, então o leilão, o resultado do leilão sai às 9h50, Bruno. CSM, gráfico diário. Ah, sai às 9h50. O leilão vai trabalhar com isso aqui. Tem um guess aqui já no diário. Tá até pronto já. Eu estudei ele semana passada. Aí, ó. Deu o horário do swap. Bateram até os 76. Perdeu 31, 27. 30, 70. 30, 28. 30, 04. 30, 04. Olha isso, galerinha. Olha isso. Vende. Vende aí. Vende a 9,04. Vende. Bate. Bate o dólar aí. Vende o dólar aí. Vende. Vende o dólar aí. Vende o dólar. Vende o dólar. Vende o dólar. Stop a 9,8. Vende o dólar aí. Stop no preço. Ó que beleza, galera. Ó que beleza. Ó que beleza. Bate o dólar. Acredita? Acabou de sair a 76. Vende o dólar. Tava 9,4. Tava 9,2. Tava 90. Até o Rubinho vendeu. 8,5 o negócio. 8,4 o negócio. Caramba, que mau movimento, hein? Eu levantei a cabeça pra olhar aqui o e-mail. Pô, pelo amor de Deus. 10 pontos aí. Ô, tenho, tenho. Trouxe uma bolacha gigante. Trouxe uma bolacha gigante. Valeu, galerinha. Valeu. Show de bola.